Muito obrigado, minhas salvações a todos, agradeço muito reconhecido as palavras generosas de Luís Andrade, agradeço o convite que muito me honra para participar neste colóquio e queria fazer um agradecimento especial ao meu colega Luís Andrade pelas indicações preciosas que me deu para poder lidar com o portal da revista História das Ideias, que tem possibilidades extraordinárias para os investigadores, mas nas quais eu fui rapidamente iniciado por ele e sem essas indicações eu não teria conseguido fazer esta comunicação, pelo menos no espaço de tempo em que a fiz. Teria tido muito mais trabalho a fazer. Ora bem, vou portanto começar. Num depoimento publicado por a ocasião do cinquentenário da Seara Nova, Lopes Graça evocava nas páginas da revista o que esta representara para ele e para tantíssimos da sua geração, cito, no capítulo da formação de um verdadeiro espírito democrático, crítico, prospectivo e vigilante, e prestava homenagem a Raul Proença, António Sérgio e a outros mestres de reto pensar, de ótica desmistificadora, de espírito de sacrifício. Fim de citação. O próprio Lopes Graça, à data do depoimento, já tinha enfileirado ao lado dessas grandes figuras. Desde 1931, tornar-se um dos colaboradores mais assíduos e influentes da revista, com os tais 281 artigos publicados, não raro, deixos substanciais, verdadeiros ensaios de estética musical e de crítica da cultura. O impulso que moveram os fundadores da Seara Nova, criar um espaço de intervenção intelectual e política que transformasse a esfera pública, um espaço em que o debate de ideias fosse uma verdadeira escola de pensamento esclarecido, crítico, emancipatório, democrático, era, em certa medida, inspirador do impulso que também levara Lopes Graça, em 1928, apenas com 22 anos de idade, a fundar e dirigir em Tomara, o Semanário Republicano à Ação, encerrado pela Polícia Política, em 1930, no âmbito de um processo que levaria à prisão do seu diretor, acusado, então, de pertencer à chamada Organização Comunista de Tomar. Com o seu jornal encerrado, ele próprio perseguido pela Polícia Política, encontra pleno acolhimento na Seara Nova. Esta torna-se, desde então, a sua principal tribuna de intervenção, de debate de ideias, de defesa de alternativas à situação em que se vivia no país, e, em particular, no seu campo de atividade ou de artista músico. Logo a partir de 1931, não se limita a ser um colaborador, começa a ter algumas responsabilidades editoriais, numa nova secção que, então, surgiria intitulada Panorama Musical Português, e, nos anos 40, chega mesmo a exercer as funções de secretário da redação. Indício do prestígio de que goza, junto da direcção da revista, ainda não decorreram um ano, desde que nela começara a colaborar, é a notícia invulgarmente circunstanciada das provas públicas que prestou no concurso para professor de conservatório, em que ficou classificada em primeiro lugar. Em vez da tomada de posse do cargo, que jamais acontecerá, o que o espera é a imediata detenção in loco pela polícia política. Numa carta, depois enviada do Aljuba Luís da Câmara Reis, confessará que a leitura da notícia, de tão elogiosa, até o fizer a corar. O ano em que funda o Jornal da Ação é o ano da sua apresentação pública como compositor e intérprete. Não se trata de mera coincidência. Lopes Graça quer atuar simultaneamente no palco e na sala, como artista e como jornalista crítico e ensaísta. Quer mudar não só a música, mas também o discurso sobre ela, as instituições musicais e o próprio meio social e político, pois, como escreveu num depoimento de outubro de 1969 para a Ceará Nova, aliás cortado pela censura, cito, tudo é solidário de tudo. Fim de citação. Da sua surpreendente capacidade de trabalho e, sobretudo, de como ela se traduz no infatigável afã de intervir, dão eloquente testemunho muitos dos artigos que publicou ao longo dos anos na Ceará Nova. Em 1931, ao tomar posição contra o Congresso Internacional da Crítica de Arte, em que pontificava António Ferro, não se limita a denunciar o evento como mera operação turística carente de verdadeiro conteúdo crítico. Apesar de excluído dos convidados, rediz uma extensa comunicação em francês sobre o estado da música em Portugal, um estudo notável pela profundidade histórica e pela abrangência dos aspectos abordados, que é publicado na Ceará Nova. O texto sai quando o Congresso ainda está a decorrer e, por isso, a revista, fazendo sua a causa do seu jovem colaborador, manda distribuir exemplares desse número aos participantes do Congresso que se encontravam hospedados no Palace Hotel do Estoril. Ao tomar conhecimento da iniciativa, Ferro, é claro, não tolera tal intromissão e proíbe a distribuição dos exemplares, alegando que a comunicação era antipatriótica. Solidária com Lopes Graça, a Ceará Nova publica uma carta do seu colaborador dirigida à Câmara Reis, onde se traça um perfil implacável de António Ferro. Cito O mais dúplice, o mais astuto, o mais atrevido, o mais cabotino e o mais nocivo dos charlatães que em Portugal vegetam, sugando a inépcia das multidões e explorando a canidez dos parvos e dos incautos por meio do seu malabrismo verbal e da sua prosa acéfala. E quanto ao alegado caráter antipatriótico da comunicação, Lopes Graça deixa a interrogação. Cito Podemos nós considerar patriotismo esta coisa abjeta e mesquinha de se alardear em grandezas de que não dispomos e virtudes que não possuímos e, sobretudo, esta coisa aviltante de se censurar o pensamento crítico. O pensamento crítico, a única força que mesmo destruindo constrói, sob o pretexto de que ele é dissolvente. Fim de citação. O contencioso com António Ferro vinha de trás. Já se tinha manifestado nas páginas da revista a propósito da primeira audição da Oratória Fátima do Rui Coelho. O juízo Lopes Graça não podia ter sido mais desfavorável. Cito a pobreza de ideias, da magreza harmónica, a péssima orquestração e a péssima escrita vocal, a incorretíssima prosódia, a falta de unidade, de plano, de lógica, e, mais do que em todas as outras suas obras, a miserável triucagem musical que se manifesta a cada passo e culmina na transplantação integral do pavoroso avé adotado para a hino de Fátima. Fim de citação. Ferro saíra, porém, em defesa da obra, no banquete de homenagem aos autores. E Lopes Graça aproveita a reportagem do evento publicada na imprensa para lhe responder diretamente o nosso extenso artigo em que analiso os discursos dos oradores. Nas palavras de Ferro, cito, o coro dos peregrinos é o coro de nós todos, o coro dos enfermos, que vão pedir à Nossa Senhora do Rosário, à Nossa Senhora de Fátima, que realize um milagre de fazer com que todos os filhos do nosso país se congracem e se unam no mesmo ideal. Fim de citação. Ao que Lopes Graça contrapunha, cito, Fico o Sr. Peregrino sabendo que, felizmente, ainda há muitíssima gente em Portugal que não nasceu com bossa para ingressar em caravanas de mecas. Pessoas que nasceram livres e querem morrer livres, mas não pelos motivos que o Sr. Ferro considera, porque essa liberdade que ele fala em nada difere do servilismo e do mais degradante, o servilismo espiritual. Fim de citação. A acompanhar o artigo, era reproduzido um anúncio da Oratória Fátima no Diário de Notícias, encimado pela epígrafe Arrobo, Místico ou Pecuniário. Na colaboração de Lopes Graça para a Ceará Nova ao longo dos anos, não faltam exemplos similares em que o seu espírito combativo toma por alvo declarações ou opiniões veiculadas na imprensa, submetendo-as a uma barragem hermenêutica que põe ao nú a leviandade, o ridículo, as incongruências, a indigência intelectual que nelas se contêm. É como se nesses textos a Ceará Nova funcionasse para Lopes Graça um pouco à maneira de difáquel para Karl Krauss, salvaguardadas naturalmente as diferenças de perfis, de estilos e de contextos. Mas a crítica demolidora da oratória Fátima e do seu invólucro ideológico é também exemplo da enérgica tomada de posição de Lopes Graça contra uma arte populista. Numa fase inicial, essa tomada de posição confunde-se com o repúdio de todas as formas do nacionalismo, inclusive o nacionalismo nas artes. As variações sobre um tema popular português obra de 1927 que Lopes Graça apresenta em 1928 no seu primeiro concerto público como pianista são neste sentido não o início de um projeto mas sim o produto final da sua formação no conservatório onde a inspiração nas raízes populares era a orientação dominante. Já os textos publicados no jornal à ação não deixavam dúvidas quanto a isso. É porém na Ceará Nova a propósito do filme A Severa que a sua rejeição do nacionalismo ganha o caráter de um manifesto. Decididamente eu sou um desnaturado um déraciné cada vez sinto mais a minha incapacidade para sentir e compreender as coisas portuguesas atribuo eu esta deficiência do meu espírito à ausência de transgir todas as rásticas fundamentais versejar gostar de toiros e amar o fado. Só mais tarde durante o exílio em Paris onde chega em maio de 1937 logo após ter cumprido uma segunda pena de prisão no Forte de Caxias é que Lopes Graça começa a reequacionar a sua posição a este respeito. O produto das suas reflexões é plasmado num ensaio intitulado sobre o conceito de música portuguesa que se distribui por três números sucessivos da Seara Nova no outono de 1941 Lopes Graça contrapõe ao conceito corrente de música portuguesa um conceito informado por um critério étnico-estético cito em derradeira análise afirma o critério último definitivo da obra de arte é sempre um critério estético e a expressão música portuguesa há de ser tomada portanto num sentido essencialmente estético fim de citação se a desorientação e a falta de critério por sé Lopes Graça cito é grande no domínio da música erudita nem por sombras é menor no domínio da música folclórica continua a citar aquilo que à data em que Lopes Graça escrevia se tomava por música popular narrada e noutros meios de difusão era palavras dele uma enormíssima confusão uma pífia contra a facção folclórica enquanto o folclore autêntico maiormente o das comunidades rurais permanecia desconhecido havia pois que investigar o folclore autêntico mas sem perder de vista o critério étnico estético isto é a finalidade superior continua a citar que devia nortear esta pesquisa continua a citar palavras dele o apuramento do material idóneo para a cimentação de uma música portuguesa de elevado nível e o seu tratamento quando tratamento há pela conciliação sempre que possível da sua especificidade da sua autoctonia com as conquistas da moderna técnica musical fim de citação tal é a tarefa que Lopes Graça empreende desde 1938 ainda em Paris quando inicia a composição das suas versões de concerto para canto e piano de canções populares portuguesas cuja primeira coleção é estreada em fevereiro de 1942 na interpretação de Olga Violante e do autor ao piano a Seara Nova dá grande relevo ao concerto anuncia-o com detalhe junto a uma crónica do seu colaborador e publica depois uma acurada recensão do evento assinada por Santiago Kastner que então alternava com Lopes Graça como crítico musical da revista Kastner opina que neste tipo de arranjos o compositor tinha o direito de polir a melodia original com o intuito de a elevar a um nível superior corrigindo o que pudesse haver demasiado simplista e rudimentar saído da voz do povo mas sublinha que Lopes Graça cito aplicou as melodias sem as modificar em nada fim de citação este é de facto um traço fundamental da abordagem da música tradicional por Lopes Graça em vez de a polir conserva o seu caráter agreste o que nela há de arcaico tido por rudo ou bárbaro e até o enfatiza no seu tratamento harmónico rítmico prosódico expressivo etc pois na sua busca do chamado folclore autêntico olha para o povo não como o outro inferior mas sim como o outro contra-hismónico o que mais interessa no seu olhar estético de compositor são precisamente esses elementos transgressivos afinal inerentes à sua própria demanda de uma linguagem musical moderna deste modo Lopes Graça rompe não só com a tradição académica no tratamento do material de origem popular mas também com a noção de música portuguesa ou música nacional tal como era veiculada pela cultura de massas com o aval oficial contrapõe à identidade nacional dada uma identidade nacional alternativa uma alteridade como já tenho dito noutras ocasiões na parte final do seu ensaio a terá referido Lopes Graça faz uma importante advertência a de que ao reclamar para a música portuguesa o mais estreito contacto com o povo não entendia cito dever imulá-la como arte a qualquer doutrinação ideológica num sacrifício ou compromisso que não aproveitaria nem a arte nem a ideologia fim de citação esta distinção entre arte e ideologia radica no postulado por ele formulado em várias ocasiões de que a arte é uma atividade de conhecimento daí a sua relutância em deixar-se afiliar em matéria de arte a uma qualquer doutrinação ideológica bastante revelador a este respeito é o incidente suscitado pelo texto Romantismo e Equilíbrio publicado na secção Factos e Documentos da Seara Nova e extraído um artigo de Lopes Graça sobre Viena da Mota publicado noutro periódico o que sobressai do excerto respigado é a evidente convergência com o enunciado de António Sérgio no primeiro volume dos ensaios onde se lê cito se o sentimento e a inspiração são o primeiro fator de toda a arte só a razão lhe dá a estrutura a solidez a força fim de citação no entanto Lopes Graça não se conforma com a transcrição feita na rubrica Factos e Documentos e num dos números seguintes da Seara Nova publica um artigo a esclarecer a sua posição cito a transcrição pode fazer-se suspeitar que eu estou enfileirado na aguerrida hoste seareira que vem dando rijo combate ao romantismo réprobo representante do caos e das trevas em nome do classicismo reino harmonioso da ordem e da claridade mas nada de confusões afirma tão longe estou eu dos antirromânticos como dos anticlássicos fim de citação Lopes Graça sente-se sem dúvida seareiro e é acolhido como tal pelos seareiros mas ao mesmo tempo marca distâncias não quer que se lhe colem etiquetas conhecendo-se por outro lado a sua adesão aos ideais comunistas a referida distinção entre arte e ideologia é em si mesma igualmente reveladora da sua independência de pensamento pois diverge em toda a linha da doutrina clássica marxista a sua introdução à música moderna que sai na biblioteca Cosmos em 1942 e de que antecipa pequenos excertos na Ciara Nova suscita aliás alguns anos mais tarde a acusação de formalismo no artigo publicado na revista Vértice assinado por um certo António Val onde se lê nomeadamente cito a arte como qualquer outra ideologia assenta na vida e nas lutas da sociedade e só pode ser explicada interpretada avaliada tendo em conta essa vida e essas lutas fim de citação e diz o mesmo António Val no outro passo cito para alcançar uma forma superior é válido o princípio primeiro o conteúdo fim de citação outro ponto de divergência já que Lopes Graça alertava contra a oposição entre forma e conteúdo considerando-a uma pseudo-antinomia maiormente na música onde cito tem menos razão de ser é mais artificiosa e pode conduzir a erros muito graves fim de citação António Val o desconhecido que via nestes e noutros enunciados de Lopes Graça que via nestes e noutros enunciados de Lopes Graça manifestações de formalismo era Álvaro Cunhal então anos 50 encarcerado na Fortaleza de Penis a identidade real do autor só virá a ser conhecida muito mais tarde depois de 25 de Abril com efeito ao contrário da grande maioria dos intelectuais comunistas seus companheiros de luta Lopes Graça não adota o realismo socialista ou o neorealismo como orientação estética colabora estreitamente é certo com a corrente representada pelos jovens do novo cancioneiro compondo sobre seus textos mas compõe também por exemplo sobre textos de Fernando Pessoa que considerava cito da graveira de um camões e de um antero e sem dúvida um dos casos mais extraordinários da poesia de todos os tempos fim de citação assim como compôs sobre textos de muitos outros poetas quer contemporâneos de diferentes estilos e orientações quer de outras épocas numa abrangência que se estende praticamente a toda a poesia em língua portuguesa da Idade Média ao século XX o momento principal da colaboração de Lopes Graça com os poetas neorealistas é a publicação em 1946 numa edição da Ceara Nova da coletânea impressa intitulada Marchas, Danças e Canções próprias para grupos vocais e instrumentais populares o aparecimento do volume é antecedido pela publicação de algumas dessas canções nas páginas da revista no ano anterior na imediata sequência da Constituição ao 8 de outubro de 1945 do Mood de Lopes Graça era um dos dirigentes o número 3 de novembro é publicado no número 3 de novembro é publicada muito oportunamente mais uma dessas canções heroicas designação porque ficaram conhecidas não incluída no volume de 1946 Companheiros Unidos Hino do Mood se a censura deixou passar a publicação das canções nas páginas da revista já a PIDE não se conformou com o aparecimento do volume denunciando o seu caráter subversivo à direcção dos serviços de censura e obtendo desta a ordem de apreensão de nada valeu a Câmara Reis na qualidade de gerente da empresa editora recorrer da decisão alegando tratar-se de um livro de arte o contencioso acabou por ser levado ao próprio presidente do conselho como logou a apreensão como se vê ali no despacho as canções heroicas ocupam um lugar singular na obra de Lopes Graça como se lê no prefácio destinavam-se a ser livremente adaptadas e apropriadas não eram para ser escutadas na sala de concertos nos salas de concertos mas sim para ser cantadas mais ou menos espontaneamente pelos participantes em reuniões ou celebrações coletivas nos mais diversos contextos do convívio social incluindo naturalmente as atividades políticas compostas em estilo singelo para a recriação da gente nova portuguesa como consta do subtítulo da segunda coletânea publicada por ocasião do cinquentenário da implantação da república distinguiam-se claramente da música enquanto arte autónoma que o autor escrevia para ser apresentada nas salas de concertos nesta na música para ser escutada não havia qualquer preocupação de Lopes Graça em cultivar um estilo singelo mas sim a autoexigência de coerência e autenticidade na pesquisa de uma linguagem própria de uma identidade musical que correspondesse ao seu ideal de modernidade em arte a ideia de escrever para as salas de concertos uma música mais ou menos acessível às massas era-lhe inteiramente estranha por isso denunciava como demagogia artística os chamados concertos populares preenchidos com obras considerava menores outra variante de demagogia que Lopes Graça condena com não menor viamência é a utilização para fins de manipulação política de obras consagradas do grande reportório clássico romântico as suas crónicas na seara nova a respeito das sucessivas visitas da Orquestra Filarmónica de Berlim a Lisboa em plena guerra entre 1941 e 1944 são um caso raro de lucidez num diagnóstico que a investigação empreendida no pós-guerra viria amplamente a convalidar Lopes Graça denuncia nomeadamente o efeito de substituição da ação vivida pela ação imaginada que resulta do uso demagógico da música e essa denúncia ilumina por sua vez o seu perfil de compositor e o seu entendimento da modernidade musical as canções heroicas inseriam-se na ação vivida eram cantadas pelos próprios ativistas em luta ou noutros contextos do cotidiano enquanto o reportório que compunha para as salas de concertos com a arte autónoma não se encenava a si própria como uma ação imaginada para agradar a um público mobilizá-lo ou empolgá-lo o modelo de identificação emocional da herança romântica não cabia na música moderna como a entendia Lopes Graça esta se não excluía a expressão e a emoção nem até palavras dele a animalidade primitiva do velho Dionisus fim de citação também não prescindia de um pensamento crítico ou do apelo a uma consciência crítica do ouvinte a mudança que se impunha nas estratégias da escuta explica as tentativas de Lopes Graça que Lopes Graça ao mesmo tempo empreende para criar estruturas de comunicação alternativas às já existentes a sociedade de concertos sonata de que é cofundadora em 1942 destinava-se à promoção da música moderna incluindo a de compositores portugueses mas embora estivesse ativa durante cerca de 15 anos não dispunha dos meios necessários para levar consequentemente à prática os seus objetivos está aqui uma crítica do Santiago Kassner que levanta vários problemas que eu não vou agora tratar aqui tenho que saltar muito mais profunda e estruturalmente transformadora foi a ação do Coro da Academia de Amadores de Música que Lopes Graça fundou e dirigiu desde o final dos anos 40 e para o qual escreveu cerca de 240 arranjos de canções tradicionais foi imensa a mudança que tal reportório induziu nos padrões de exigência do movimento coral o seu duplo efeito formativo enquanto experiência estética para os coros e para os públicos heterogéneos a que chegava daí que este seja também sem dúvida o reportório que o tornou mais conhecido como compositor de resto a apropriação crescente do mesmo por grupos corais amadores e profissionais estrangeiros que o cantam na língua original enfrentando e vencendo os espinhosos desafios colocados pela fidelidade à fonética e aos conteúdos expressivos das palavras constitui talvez o exemplo mais consequente da dialética entre o local e o universal alguma vez logrado pelo autor note-se a propósito que Emmanuel Nunes e Jorge Peixinha em crónicas publicadas na Ceará Nova nos anos 60 não deixaram de enaltecer esse legado de Lopes Graça estou quase a chegar ao final nos anos 30 e 40 a Ceará Nova é a tribuna que torna Lopes Graça mais conhecido como crítico ciênciaista essa sua obra literária então já parcialmente reunida em livro em livros em vários livros ganha um imenso relevo a sua escrita vigorosa e refinada de grande riqueza vocabular de ircia de recorte camiliano reflete o conhecimento profundo da língua e da literatura portuguesas alguns dos seus textos revelam-no aliás como uma verdadeira autoridade na matéria não só em matéria de música mas também em matéria de literatura e de poesia portuguesa e da literatura